Música Então galera, bom, o que é interessante você entender sobre o seu joelho operado, né? Pô, existe vida após a operação do joelho, eu vou poder correr, vou lascar meu joelho de novo, vou sentir aquela dor, aquele incômodo, chato, que a cada passo é um lamento? Bom, vamos lá, como tudo na vida você tem que entender o que te levou a chegar nesse ponto pra que você não repita isso. O seu joelho, depois de operado, ele não vai ser nunca mais a mesma coisa que a mulher antes, mesmo você trocando ali, botando patela de titânio, seja lá o que for que você for colocar ali pra substituir, botar uma prótese no joelho pra acabar com a dor ou qualquer coisa pra voltar ao normal. Não, não vai voltar ao normal. Então a primeira lição que a gente tem que ter antes da gente chegar nesse ponto, não deixe chegar nesse ponto de ter que operar o joelho, se machucar, lesionar o seu joelho dessa forma, beleza? Mas esse não é o ponto de hoje. Hoje já é, já lasquei o joelho, vamos ver o que vai dar pra fazer, o que eu posso fazer. Então, dessa mesma forma consciente que você tem que ter, você tem que entender o que te levou a sua lesão. Então, que tipo de lesão você tem, né? Se você simplesmente rompeu o ligamento medial, lateral, seja que ligamento, entenda como é que funciona esse ligamento. Qual é a função desse ligamento, o que ele faz? O que você pode fazer pra estressar menos esse ligamento que já não é mais 100% quando você era uma criancinha, um garotinho, beleza? Então, o que você pode fazer? É fortalecer o seu corpo pra estressar menos a articulação? Você sabe que com a musculatura fortalecida, você acaba preservando mais as suas articulações. Você tem uma distribuição melhor da carga, você consegue suportar mais o impacto e tudo mais. Isso com corpo forte, músculo forte vai prevenir a sua articulação. Ou seja, vai conseguir salvar ali seu joelhinho, sua articulação. Seja na patela, seja no ligamento, seja menisco, tudo isso. Um corpo forte no caso aqui, um joelho forte, né? Toda cadeia que leva o joelho, isso quando eu falo joelho forte e cadeia, eu falo do quadril, do quadríceps, do lado tornozelo, tá? Essas articulações que desestabilizam a articulação quadril e tornozelo, que desestabilizam o joelho e que fazem ele trabalhar, acaba estressando mais o seu joelho. Então, você tá vindo de um pós-operatório, você lascou o seu joelho, não sei qual é a sua lesão. Primeira coisa que você vai ter que fazer pós-operatório é fortalecer a musculatura que já tá ali. Isso o seu fisioterapeuta vai te indicar e vai falar, ó, você tá liberado agora pra atividade normal. Tá liberado pra atividade normal, beleza, fortaleci. Agora, que tipo de exercício que eu fazia, como que eu fazia o meu exercício, que me gerou essa lesão? Será que eu fazia algum movimento que poderia estar gerando essa lesão? Porque em tese, cara, a corrida é um movimento repetitivo ali, retilinho. Você não tem uma mudança abrupta de direção? Você não tem alguém batendo no seu joelho? Não é questão de impacto, alguma coisa fora do normal que vai acontecer, que vai te lesionar o joelho. Então, a corrida, em teoria e prática, ela é muito menos lesiva pro seu joelho do que futebol, basquete, rugby. Seja lá o esporte que você for fazer, que você tem uma mudança bruta de direção e tem contato. Você tem impacto direto com alguém. Você tem, é, sim, vai acabar colidindo com alguém que pode acabar te tirando o equilíbrio, te apanhando de mau jeito e você se machucando. Beleza? Então, você fortalecendo essa cadeia, quadril, joelho, tornozelo, pra você ter um movimento equilibrado, onde você não desestabilize muito, onde você não vai exigir mais do que o necessário do seu joelho, movimento de extensão e flexão. Você tendo um músculo fortalecido pra absorver o impacto. Lembra do impacto? O que o impacto faz? Ou ele deforma ou ele desloca, certo? Você quer deformar o osso ou quer deformar o seu músculo? Você quer deslocar quem? Quem você consegue deslocar? Você vai deslocar, vai deformar o músculo e vai deslocar... A sua articulação vai se mobilizar pra deformar esse músculo, pra absorver o impacto. Então, você precisa desse movimento natural pra trabalhar, pra absorver o seu impacto. Pro seu joelho ser mais saudável. Então, entendeu como que o movimento é importante pra você justamente estressar menos o seu joelho? Eu tô falando dessa questão do estresse porque você tem que ter uma atenção especial pós-operatória a como está o seu movimento. Porque você já não tá mais 100% como você tava antes. Então, você tem que ter uma atenção redobrada. Porque senão, rapidamente, você volta a isso, sua lesão, você pode agravá-la, aumentar o problema, pode conviver com dor, que é um grande problema. Eu tenho certeza que ninguém quer conviver com dor, beleza? Então, se ajeite, se enxergue, tenha consciência de como você corre, com a maneira como você está fazendo. Existem duas coisas que você pode fazer, depois que você se enxergou. Uma é fortalecer o seu corpo pra que aquele movimento não estresse tanto a sua articulação. Aquele movimento que você tá fazendo, você vai lá, fortalece o seu corpo, diminui volume, diminui intensidade, né? Pra conseguir fazer esse trabalho de recuperação, de ajuste, de adaptação do seu corpo. Seu corpo tem que se adaptar a isso, beleza? Você pode fortalecer ele a certo ponto, no qual você pare de sobrecarregar o seu joelho, porque você tem uma força suficiente muscular para isso. Outra coisa que você pode fazer, além do fortalecimento, é justamente o ajuste do seu movimento. Que tipo de movimento que eu posso estar fazendo, que pode estar aumentando a minha sobrecarga no meu joelho? Lembra do pezinho entrando na frente? Do overstride? De você estar se freando o tempo inteiro, sacou? Esse é um ponto que sobrecarrega seu tornozelo, joelho, quadril, todo mundo. E você, ó, já tá no segundo tempo, digamos assim, do seu joelho, da vida útil, né? Então presta mais atenção. Presta atenção pra ver se você não tá cruzando a perna à frente, promovendo aquele desequilíbrio, aquele tilt pélvico maior, né? Você vai lá e rotaciona pra cá, rotaciona pra lá, faz sua patela dançar pra um lado e pro outro. Se observe. Por quê? Por mais que você possa fortalecer o seu corpo, dependendo da sobrecarga que você dá nele, ele pode não se adaptar e se lesionar. Então tente aplicar o movimento ao seu corpo mais justo possível, pra que você gaste a energia, só a energia necessária pra você se deslocar. Não estresse mais do que o necessário o seu corpo. É corra com a eficiência. Corra trabalhando com o desequilíbrio do seu corpo. Não bota essa carga pra trás, onde você tem que fazer mais força. Onde você faz mais força pra ir pra frente e você faz força pra se frear. Você tá sobrecarregando o seu corpo nos dois momentos. Se você trabalhar com o desequilíbrio do seu corpo, um ajuste da posição. A gravidade já vai te levar pra frente. Pensa nisso. Cabeça, posição na cabeça, tá jogando pra trás, tô me reequilibrando, jogando minha cabeça pra trás. Então, são pequenas coisas que você tem que perceber, ter que ter consciência no seu movimento, pra você tornar o seu movimento mais fluido, mais suave. Você gere uma sobrecarga menor no seu corpo. Então esse que é o ponto principal. Eu posso correr depois de operar o joelho? Claro que pode, depende do seu caso. Qual é o seu caso? Qual foi o seu problema? Como é que é? Ah, isso, foi por conta disso que eu machuquei. Ah, foi por conta daquilo que eu machuquei. Sobrecarreguei. Tô sem menisco, já tô com artrose. Lascou tudo. Será que eu consigo voltar a correr? Não sei, é o certo. A gente pode tentar ajustar esse movimento. Você gere uma sobrecarga mínima possível no seu joelho, nos seus meniscos, pra que você consiga correr com mais saúde. Menos dor. Você estresse menos o seu joelho. Porque é isso que a gente quer fazer. Estressar o mínimo possível o corpo pra ter o máximo de resultado. Então esse que é o ponto. Consciência. Consciência. A base 1 do Corrida Perfeita. Consciência do movimento. Consciência do que te levou a ter essa lesão. A se enxergar. Porra, eu fazendo isso, faz isso. Experimenta. Muda. Muda o seu movimento. Opa, deixa eu ajustar meu pé. Pera aí. Deixa eu entrar com o pé no chão, com o joelho um pouquinho mais flexionado. Com o meu tornozelo ali, um pouco mais à frente, menos no calcanhar. O que que acontece? Como é que eu sinto? Como é que eu percebo o meu corpo? Percebo o seu corpo. A corrida é percepção. Os educativos nada mais são do que exercícios que vão te dar percepção sobre o seu corpo, sobre o seu movimento. Pra você sentir o seu corpo trabalhar. Pra você permitir e assim você reeducá-lo a fazê-lo de maneira mais eficiente. Esse é o grande ponto. Eficiência. Beleza? Buscar eficiência pra que justamente você não sobrecarregue desnecessariamente o seu joelho. Então, a gente passou pelos três pontos do Corrida Perfeita, do nosso método, que é justamente a consciência do movimento, né? O que que acontece com o meu corpo quando eu faço isso ou faço aquilo, beleza? Por que que é interessante eu alterar o meu movimento ou não alterar o meu movimento? Como que eu tenho que fortalecer o meu corpo pra ter um ajuste, pra ter a minha postura certa? Pra ficar... ter condicionamento físico, fortalecimento, resistência muscular localizada, pra conseguir manter a postura adequada que eu sobrecarregue menos o meu corpo durante a corrida. E depois, os educativos. Pra você justamente conseguir aplicar isso, reeducar o seu corpo. Você ativar o que você quer ativar, ajustar o que você quer ajustar. Você divide ali a corrida em pontos onde você quer melhorar a sua percepção. É o tempo de contato no solo? É o meu desequilíbrio? É o tempo de reação do meu corpo? É a minha potência? O que que eu quero trabalhar? Qual educativo eu tenho que usar? Tá lá, corrida perfeita. Níveis 1, 2 e 3 que você pode fazer. Iniciante intermediário e avançado. Pra você ajustar a sua corrida. Pra você colocar uma corrida mais eficiente. Então, machucou o joelho? Não é o fim da vida. Tem muita corrida ainda pra você. Beleza? Vamos que vamos agora às perguntas, galera. Que eu já falei um tanto quanto. Antônio Carlos da Silva. Uma perna mais curta que a outra pode lesionar o joelho? Antônio, essa é uma pergunta muito boa. Eu mesmo tenho um centímetro e meio a menos numa perna direita do que pra esquerda. Ou seja, eu quando tô andando eu tô fundo, tô raso, tô fundo, tô raso, tô fundo, tô raso, né? Mas isso não necessariamente vai me lesionar. O que ocorre é que ele gera um desequilíbrio no meu corpo. Ou meu corpo se adapta a esse desequilíbrio, né? Ou vai me machucar. O que que pode acontecer eu ter uma perna? Acaba que eu vou ter um tempo de contato, vou ter que fazer uma força maior numa perna do que na outra. A minha perna direita faz mais força pra subir do que a esquerda. A direita faz força, a esquerda bate, força e bate, força e bate. Pra eu me equilibrar. Pra eu manter o meu corpo estável. Mas o que a gente tem que lembrar, que é bacana, é que a corrida é um pé depois do outro. Então aquele problema na sua pelve de ficar aqui, ó, um mais alto que o outro, de você ficar torto, você tendo uma boa mobilidade de quadril, um bom fortalecimento, você pode ajustar isso. Porque é um pé, depois o outro. Então, uma hora você vai estar mais alto, outra hora você vai estar mais baixo. Mas você não vai estar com os dois pés ao mesmo tempo, onde você vai estar trabalhando a sua coluna de maneira estressante, torta. Onde você vai escapar ali, você tem o seu disco intervertebral, vai estar trabalhando torto, tá? Mas às vezes é interessante usar a palmilha? Talvez seja, pra justamente você melhorar a saúde do seu corpo, pra você realinhar a sua coluna vertebral. Que muitas vezes o que ocorre normalmente é uma certa escoliose, né? E qualquer tipo de escoliose, desvio, pode gerar algum desconforto futuro, escorregar. Porque a vértebra não está trabalhando direitinho, né? Tudo mais. Então você está tortinho, é o dia a dia, todo aquele problema, tudo mais. Mas com um bom fortalecimento, mobilidade do seu corpo, o corpo precisa de movimento. Isso tudo pode ser ajustado, tá bom? Então, resumindo a pergunta do Antônio, uma perna mais curta do que a outra pode lesionar o joelho. Pode se você não se preparar, beleza? Se você não fortalecer o seu corpo, se você não tiver consciência do movimento. Se você correr jogando o peso do corpo lado a lado, então, oscilando lateralmente, muito mais. Tá bom? Procure, preocupe-se com a sua técnica, o seu movimento enquanto está correndo. Vamos para a próxima pergunta aqui do Arthur Oliveira. Comente a respeito da chondromalácia. Quem tem, pode praticar corrida. Arthur, teve uma live, se eu não me engano, cara, uns duas semanas atrás que a gente falou exclusivamente sobre chondromalácia. Se você quiser saber um pouco mais, aprofundar sobre a chondromalácia, dá uma olhadinha lá depois no YouTube. Quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, se inscreve lá que toda semana tem vídeo novo sobre algum tema bacana, relevante na corrida. Porque a gente sempre pega das dúvidas da galera. Mas, resumindo, a chondromalácia, você pode correr tranquilamente. Tem gente que tem grau 1 e sente muita dor. Tem gente que tem grau 3 e não sente dor nenhuma. Depende do fortalecimento do seu corpo, depende da sua técnica. Você pode conviver com essa lesão, mas essa lesão não é limitante para tal. Beleza? É só um ajuste de movimento, fortalecimento do seu corpo. É possível que você corra mesmo com chondromalácia, tá? Dá uma olhadinha lá no YouTube que você vai ter uma coisa um pouco mais extensa sobre isso. Deixa eu partir para a próxima pergunta. Da Clevis... Clevis mesmo? É Clevis. Nome diferente. Clevis Souza. Souza. Tem o ligamento cruzado anterior rompido? Posso praticar corrida? Pode, Clevis. Mas não esquece de fortalecer o seu corpo, tá bom? Então, o cruzamento ligado... O cruzamento ligado... O ligamento cruzado, ele é muito para estabilizar o movimento de frente e trás aqui, certo? Do seu fêmur, com a tíbia e com a fíbula ali, para não ficar roçando aqui em cima. Beleza? Você tem uma musculatura mais firme, mais ajudando ali todo... E quando eu digo musculatura, eu não falo só quadríceps. Eu falo de musculatura anterior, posterior e até mesmo da musculatura da sua perna para ajudar a estabilizar esse movimento e evitar isso. O grande problema que a gente tem em ligamento cruzado, quando ele está rompido e tudo mais, é que você perde muito dessa instabilidade, desse freio, né? Questão de mudança de direção que você vai fazer muito rápido. Você precisa travar e sair para o outro lado. Isso lasca a vida. Jogador de futebol com ligamento cruzado, o mais interessante é que faça a operação, né? Para justamente acabar lascando o menisco. Porque você com isso solto aqui, isso vai comendo, vai dançando em cima do seu menisco. Pode que vá te lesionando muito mais. Esse é o grande ponto. Mas agora na corrida, como eu falei anteriormente, é só aquele negócio cíclico, linha reta aqui e tal, pá, vai indo, tranquilo. Você não tem muito ponto de correr o seu joelho, é só aquele movimento retilíneo. É muito mais tranquilo de você correr, mesmo com o ligamento rompido. É o ligamento rompido, né? Isso. É, isso mesmo. Cruzado anterior. Aí dá para ir de boa. Bruno Costa. E quem tem síndrome de Osgood-Schalter? Bruno, vou te dizer o seguinte, cara. Me desculpe a minha ignorância, mas eu vou procurar saber sobre o Osgood-Schalter, porque realmente no meu radar o Osgood não está rolando não. Mas eu vou buscar que eu fiquei curioso com o Osgood. Beleza? Depois eu mando um videozinho, vamos gravar um videozinho lá no YouTube, a gente deixa lá gravado falando sobre o Osgood. Quem quiser saber sobre vídeos novos, se inscreve lá no canal do YouTube para receber no seu e-mail. Toda semana tem vídeo novo sobre algum assunto interessante. E o Osgood aí, com a certeza, eu vou dar uma estudada, porque eu não tenho nem o que falar sobre ele. Desculpa a ignorância, eu vou buscar saber. Vamos lá, Marcos de Pauli. Qual o tempo de recuperação após cirurgia de menisco? Cara, isso aí você tem que falar com o seu médico, Marcos. Com o seu fisioterapeuta. Eu não vou saber, porque isso é muito individual. Tem que saber que tipo de lesão no seu menisco você teve. Isso não é comigo. Beleza? Recuperação? Fisioterapeuta. Quebrou, fez crack, pum, tchau. Ortopedista. Depois que colou, juntou, vai para o fisioterapeuta. Depois que foi o fisioterapeuta, falou, tá tudo certo. Vem para o profissional de educação física. E assim a gente vai levando. Beleza? Vamos para o João Martins. Como me preparar melhor para correr após operar o tendão patelar em um centímetro? Bom, você tem que sobrecarregar menos o seu tendão patelar, João. Como que você sobrecarrega menos o seu tendão patelar? Fortalecendo a sua musculatura. Trabalhando bem a questão da flexibilidade. Eu diria até mesmo da mobilidade do tendão, porque ele tende a ficar mais rígido, né? Então você tem que dar um jeito de ir soltando esse tendão, deixando ele um pouquinho mais flexível. Digamos assim, né? O tendão vai estar ali para ele trabalhar menos rígido, porque gera uma certa fibrose ali, dependendo da operação que você for fazer. Não sei como é que é feito esse pós-cirúrgico. Mas de toda sorte, você tem que fortalecer o seu corpo. E principalmente para não sobrecarregar o seu joelho. Pensar na sua técnica. Ajuste do seu movimento, tá? Para você não sobrecarregar mais o seu tendão. Uma coisa que sobrecarrega muito o tendão é você correr com o joelho muito flexionado. Você fica muito flexionado, abaixado assim, né? Você acaba aumentando muito a pressão patelar também sobre o feno. E você tensiona muito o tendão. Então, uma questão de você projetar o seu corpo mais à frente, trabalhar mais o desequilíbrio, você vai gerar um torque rotacional menor no seu joelho. Beleza? Tem mais perguntas? De momento era isso. Olha o Kleber Seed aqui. Tem alguma dica para a Joanete? Essa é boa, Kleber. Inclusive, a gente está preparando um vídeo para falar sobre isso. O interessante sobre o Joanete, cara... Pô, acho que eu fiz um vídeo falando sobre isso e a gente não botou no ar. Mas é que você tem que entender o aparelho seguinte. Dedão, beleza? Deixa eu ver. Aqui é mais fácil explicar mesmo. Dedão. Pá! Empurrou o dedão para cá? Você está vendo que vai formando aqui? O seu dedo começa a trabalhar de forma equivocada. E para trabalhar aqui, ele vai formando, vai calcificando aqui do lado para fortalecer essa articulação, porque ela está rodando aqui, ela está rodando tortinha. E para não quebrar, vai gerando essa inflamação aqui do lado, né? O dedão fica aqui, ó. E forma aqui aquele ossinho aqui na Joanete. Toda vez que você forçar o dedo para cá, vai agravar essa inflamação aqui. Vai doer mais. Sacou? Então, o que pode causar isso? O sapato, o tênis muito apertado, né? Você já viu como que tênis é... O sapato é coisa boa para deformar o pé? Já viu o sapato de mulher que fica com os dedos para fora? A mulher calça 39, mas está sempre calçando... O pé dela é 39, mas ela está sempre calçando 36, né? Fica com os dedos para fora, assim, tudo espremido, tal, um para um lado para o outro. Cara, isso força para cá, força para cá e acaba deformando o seu pé, formando essa calcificação aqui do lado de fora, né? Isso gera uma inflamação articular aqui, ó. Que vai gerando essa dor toda. E muitas vezes, até mesmo dormindo, se você reparar, você pode botar o seu pé de uma forma que você apoia o seu dedão e acaba acordando com dor. Tanto que hoje em dia tem umas órteses, né? Uns próteses, você ajusta no dedão, puxa ele para o lado para dar uma retificada nele, para diminuir um pouco dessa inflamação, né? Para você evitar. Esse é o grande ponto aí do... Do... Da Joanete. Basicamente é isso aí. É, já está tarde e já tem... Minha mulher já está batendo na porta. Está batendo não. Mas amanhã, gente, eu viajo! Estou indo para Porta Elizabeth. Inclusive, lá para o Mundial de 70.3 da Ironman. Puta, vai ser irado, velho. Caceta. Vai ser massa. É... E por conta disso, na segunda-feira que vem não haverá live, tá, gente? Segunda-feira que vem, infelizmente, não vai ter a live. Mas eu vou gravar alguma coisa para botar aqui. Aí, vocês... Ou lá no YouTube, ou aqui... Em algum lugar vai aparecer eu falando sobre a prova, como foi aquela experiência. Mais uma vez, as águas geladas da África do Sul. Vai ser legal. Deu movimento lá. E qualquer coisa, me segue no Instagram também. Que lá eu vou botando os ao vivo, fazendo umas lives lá. Live e meio live, né? Porque eu vou gravar e depois que eu não tiver Wi-Fi, eu subo. Faço o upload. Beleza, gente? Mas eu vou mostrar para vocês um pouco de como vai ser essa aventura, essa diversão, essa satisfação que é viver no esporte, aprender outras culturas. Que porra... A vez que eu fui lá, eu estive lá em Porto Isabel ano passado, foi fantástico. A próxima viagem vai ser fera demais. E tá num... Porra, muito legal, cara. Eu não quero ser atleta, então... Porra, tá com os caras no Mundial, vai ser irado. Vai ser fera. E vou mandar para vocês notícias. Vamos que vamos. Vamos, fiquem bem. Lembre-se, treino é o grande segredo. Consistência, consistência, consistência. E só treina quem não machuca. Para não se machucar, consciência no seu movimento, fortalece o seu corpo, educa o seu corpo. E vamos nessa, galera. Um grande abraço. Vamos que vamos. Uma corrida perfeita. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma